Aí a palavra vai começar придinho Aqui! Meu Deus! Eu por aí pra fora do mapa... Já morri! Eu sou muito ruim Caraca, sou muito ruim Aí, mano, nem de perto, não consegui fazer perto. Nubia alerta! Yeeeah! Aleluia! Pelo menos um. Doblo aqui! Ai, meu... O cara errou! Boa zero, o cara é muito ruim. Ia falar revende... Ele vai falar revende! O cara tá voando, mano. Meu Deus. Bugou. Ahá. Yeah! É o Carca! É o Carca! Que é feliz! Que tomou aquilo feliz! Oh! É mais um! Oh! Sai, sai, sai que eu tava recarregando Ah, mas eu te matei duas vezes Você vai ter que me matar mais uma Pra valer Ah, deixa eu matar Não, eu tava mirando em você O cara, porra, me matou Pinga Pinga Ai, fuck Ai, fuck you Corre, corre, corre Eu desbloqueei o Mativement E o que que serve? Eu ganhei o Mativement Pra que que funciona isso? Não sei Não faço a mínima ideia Opa Re-re-re-re-revista Quase Cheguei perto Ai, fuck Que que... Que... Eu... Uhul Sai como vencedor dessa batalha Eu... Eu... Eu anfísi.... Eu... 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 como assim eu tô em terceiro Ah não, agora eu tô em quarto Não, 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 não Errei, mano Agora eu tô muito vesgo É Ah Ah, velha O cara ganhou Fiquei em quarto Eu ganhei quanto de money? Trinta e dois